No último sábado, foi realizado pelo aplicativo Google Meet a segunda edição do Baralharte. Na ocasião, mais quatro convidados, Nelson Gaspar do Maranhão, Fernanda Analur, de Santa Catarina, Luciana Rugani, do Rio de Janeiro e Iron Herbert, de Minas Gerais, foram os naipes do Baralho escolhidos para debater a geopolítica. Fernanda Marcola, advogada criminalista, falou sobre a crise na democracia, no que diz respeito à violência contra as mulheres e como as leis estão sendo feitas de forma ineficaz. Você até tem toda a questão, você denuncia, você vai na polícia, você dá depoimento ao judiciário, o psicológico é a mesma situação, mas na hora probatória, de prova, isso não tem provas. Então, você acaba tendo duas situações. Você tem uma vítima, um agressor que praticou um crime e vai sendo assentado, e aí você tem uma impunidade, né, porque como que você vai provar que era dentro, né, digamos assim, é um crime que acontece dentro do lar. Você não tem outras provas a não ser a vítima. E aí você tem uma vítima que, na verdade, se sente impune, porque ela foi, de certa forma, agredida, foi violentada, e o Estado não consegue dar essa segurança para ela. Iron Herbert, de Minas Gerais, membro da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, falou sobre o bom senso e a falta de diálogo, que acaba em judicialização de assuntos onde o diálogo devia prevalecer, além do acerramento dos ódios. As pessoas estão, assim, agindo como se tudo resolvesse lá no... com o juiz, resolvesse através de advogados, e não é por aí. A gente vê que coisas, às vezes, que deveriam ser resolvidas no Congresso, acabam chegando, julgando para o STF ou para outros pontos que não deveriam acontecer. A poetisa Luciana Rugani, do Rio de Janeiro, falou sobre os extremismos e preconceitos que a sociedade brasileira despertou nos últimos anos, e que cada vez mais está latente. Como que nós vamos lidar com o feminicídio, o racismo, se tudo veio à tona, estava aí, a gente não via, ou não tinha espaço para se manifestar, ou está tendo agora, porque quando você tem algo acima que incentiva, de certa forma, os outros, o ambiente se faz mais propício, então aquilo surge. De Coelho Neto no Maranhão, Nelson Gaspar destacou a dinâmica da condenação a priori. Ele lembrou que a disseminação das comunicações e a sensação de que o espaço digital é uma terra sem leis deu vazão a muitas ideias errôneas, a crimes e a tantos males que precisam ser analisados com cautela para não serem comprados como verdades tão rapidamente. Mas com o advento da internet, seguido dessas facilidades aí das redes sociais, em pouco tempo muita gente concebeu esse espaço como uma terra sem lei, uma terra sem regras. Dessa forma, todo mundo começou a colocar ali futilidades, conhecimentos pela metade, recorte só da parte que interessa, distorcendo muitas vezes a originalidade do pensamento, a originalidade daquele conhecimento. Todos os sábados, a partir das 19h30, o Baralharte se reúne para discutir temas urgentes coordenados pelo historiador Gilvaldo Quinzeiro. E tem uma guerra em curso, que nós estamos em curso, que poderá nos levar a uma escala global, que é a guerra da Ucrânia, que não é a Ucrânia, é uma guerra muito maior. Hoje mesmo já há um envolvimento com a China. Tem uma autoridade dos Estados Unidos lá, uma presidente lá da Câmara, que a China já disse, olha, se essa mulher visitar a Tauã, o espaço aéreo já foi excluído. A China diz, olha, está excluído, se ela entrar aqui a gente pode derrubar. Então, chega-se a um ponto que não tem mais recuo.